Teu amor é demais E a estrela da paz É o cruzeiro do sul brilhar Por favor, eu não posso cumprir Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Pra gente fugir da rotina Enquanto uma casa te espera Na esquina lá do outro lado Que nem namorado No primeiro encontro te dou uma flor Eu posso lutar contra o tempo Eu posso sofrer contra o vento Eu posso fazer o que for Eu não posso viver longe do teu amor Teu amor é demais Teu amor é demais Faz ficar tudo azul E a estrela da paz É o cruzeiro do sul brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu quero você todo dia Eu quero você todo dia A noite inteira Semana todinha Domingo a domingo Janeiro a janeiro Te quero só minha Quero teu calor Eu posso fazer juramento Eu falo até em casamento Eu posso fazer o que for Eu não posso viver longe do teu amor Teu amor é demais Teu amor é demais Eu posso lutar contra o tempo Eu posso lutar contra o tempo Eu posso sofrer contra o vento Eu posso fazer o que for Eu não posso viver longe do teu amor Teu amor é demais Teu amor é demais Faz ficar tudo azul E a estrela da paz É o cruzeiro do sul brilhar Por favor, eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu quero você todo dia A noite inteira Semana todinha Domingo a domingo Janeiro a janeiro Te quero só minha Quero teu calor Eu posso fazer juramento Eu falo até em casamento Eu posso fazer o que for Eu só não posso viver Longe do teu amor Teu amor é demais Teu amor é demais Faz ficar tudo azul E a estrela da paz Teu cruzeiro do sul Vem brilhar por favor Eu não posso viver Longe do teu amor Eu não posso viver Longe do teu amor Teu amor é demais Teu amor é demais Faz ficar tudo azul E a estrela da paz Teu cruzeiro do sul Vem brilhar por favor Eu não posso viver Longe do teu amor, eu não posso te ver Longe do teu amor, eu não posso te ver Longe do teu amor, eu não posso te ver Longe do teu amor